Os olhos brilham Quando te vejo Meus lábios tremem De desejo As pernas bombeiam Quando sente o teu calor O meu coração Só fala de amor Será que só eu Estou apaixonado? Será que você Não sente nada por mim? Os meus sentimentos Só falam de você Eu só tenho medo De um dia te perder É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo É amor 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 Dia seguinte do fim, e no seu lugar um amado, quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir, por isso você pode partir, só que eu também vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero nem machucar, pra dar amor ao coração quem não tem Se você me deixar, não quero sol e lua, pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz, é o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão, pensa quantas noites virão Todas estão vazias em mim, tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor, deixe-me perder teu calor No dia seguinte do fim, nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir, por isso você pode partir, só que eu também vou com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero nem machucar, pra dar amor ao coração quem não tem Se você me deixar, não quero sol e lua, pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz, é o momento de amar com você Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar, não quero nem machucar, pra dar amor ao coração quem não tem Se você me deixar, não quero sol e lua, pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz, é o momento de amar com você 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 Acontece Te encontrar novamente Estou sozinho Preciso de você Ah, como quero Te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Eu vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Posso ter que eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração e desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar O amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode não pagar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Estou falando com a voz do coração Coração e desespero é como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar O amor desgovernado é como um barco em tempestade A qualquer momento pode não pagar Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Ainda há tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo Reacender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor É verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor se faz Te vencerá E quando um grande amor se espera O amor feito uma fera Se transforma Se transforma simplesmente em paixão Faz no inferno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pode ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Eu vim Aqui pra te dizer Preciso de você Sei que ainda existe amor Eu sou o seu amor antigo Aquele amante a mim Que você abandonou Você Tudo é festa, tudo é paz Seu amor Dá prazer e satisfaz Satisfaz Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Só terá lugar a solidão Vem logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Só terá lugar a solidão Vem logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração A saudade está acesa A saudade está acesa Tudo é festa Tudo é festa, tudo é paz Seu amor Seu amor Seu amor Está acesa Está morrendo o coração Está acesa Está morrendo o coração Deixa esse medo Fácil da noite Criança da estrela Esperança Esperança Bajú do ar Cubo de plumas Meu peito Que é como um leito Pra te refusar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando eu te toco Arrepio Me vejo Menino Parece que vou frutuar Voando os teus braços Me aperta Tua voz Me desperta Pra eu te amar Água nascente Da serra Que lavam as pedras Novas no chão Corre entre matos E campos E aços E rios Regados E ribeirão Lá desse peito Meu Pra desbotar A saudade Apago Apago o seu nome Na areia Sem deixar sinal Apago o seu nome Na areia Sem deixar sinal Passo da noite Criança Da estrela Esperança Bajú do luar Cubo de plumas Meu peito Que é como um leito Pra te ter Cruzar Busco flores Do infinito Que é bem mais Bonito Lá dentro De mim Seu coração Me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Logo te toco Arrepio Me vejo Menino Parece que vou frutuar Coando Teus braços Me aperta Tua voz Me desperta Pra eu te amar Água Água nascente Da serra Que lavam As pedras E móveis No chão Ó Entre matos E campos E achos E rios Pegados E ribeirão Paca esse peito Meu Pra desbotar A saudade Apago o seu nome Na areia Sem deixar sinal Apago o seu nome Na areia Sem deixar sinal Apago o seu nome Na areia Sem deixar sinal Apago o seu nome Na areia Sem deixar sinal Apago o seu nome Na areia Aqui é Lairton E seus teclados Gravando o seu segundo CD De seresta Ao vivo Pela gravadora Gema Contatos para shows 98 851 3808 A gente já não fala Mais de amor A gente já não liga Mais pra nada Você não sabe Mais das minhas noites Se eu chego cedo ou de madrugada Você não é mais Como era antes Se o corpo já não quer saber Do meu Você não sabe mais Dos meus problemas E não me deixa Resolver os seus Não deixe tudo se acabar Assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Ter que entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isto está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com esta sua indiferença Tá matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar Tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você 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 Sem você Sem você Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão E capotei meu coração Por Deus eu te amo 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 O Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você Meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo Te amo De mais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo De mais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz A vida passa a telefone e você já não atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Passei na noite namorado, se encontrava eu estava só Vamos ver, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ver, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ver, outra vez nós dois Vamos ver, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ver, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Depois de muito tempo acordado Já cansado de todo sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo Me sorrindo me estendeu a mão Se atirou-se em meus braços e beijou-me com emoção E matando as paixões Você desapareceu Você desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto Você desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Eu não te vi Eu não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam Maravonha no meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor Amor Como é triste acordar E não te ver E matando as paixões recolhidas Em delírios de felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Amor Como é triste acordar E não te ver Todo dia Desde quando eu te conheço Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Do meu peito E que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Se você ainda quiser voltar Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas Basta apenas Você chegar Do seu jeito Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudando em mim Você está grudando em mim Você está grudando em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Você está grudando em mim Você está grudando em mim Se inscreva no canal Tudo começou quando eu conheci você Quanto mais o tempo passa, não consigo te esquecer Já não posso suportar essa dor, essa paixão O teu beijo, o teu sorriso não sai da imaginação Teu perfume, o teu calor, a maciez da tua mão É a chama que abrange dentro do meu coração Nossos planos, nossos sonhos, vivem solto pelo ar Como um pássaro que voa e não tem onde pousar O que passou Não dá mais pra esquecer E algumas coisas que eu picaram Só me faz lembrar você Passa fora, passa em mim Fiz com toda segurança Um abraço de adulto Com um sorriso de criança Nosso quarto transparente Tudo de bom você nos deu As lembranças que ficaram E o que aconteceu E o que aconteceu Lembro coisas do passado Dos momentos de prazer Dos momentos de prazer Coisas que não tinham sentido Antes de te conhecer Antes de te conhecer O que passou Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra esquecer E algumas coisas que ficaram Só me faz lembrar você E algumas coisas que ficaram Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocando Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela No sonho você veio provocando Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Eu dormi na praça pensando nela Seu guarda seja meu amor Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda seja meu amor Seu guarda seja meu amor Eu não sou delinquente Eu dormi na praça pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Seu defenso, eu nunca vou